Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje nós vamos fazer um resumão do que rolou em 2020 no que toca a bicicleta como mobilidade, como lazer, como promoção de saúde e muito mais. E antes de você falar, puxa vida, 2020 foi um ano muito ruim? Nunca se esqueça que toda desgraça tem um lado bom. Sim, 2020, um ano marcado pela pandemia do Covid-19, foi muito bom para a bicicleta como um todo. Sem mais enrolação, deixe o seu like e vamos falar de 2020. A pandemia chega no Brasil em março deste ano, mas ela já estava assolando a Ásia desde janeiro e países da Europa já em fevereiro. E nesses países onde não rola um preconceito social para com aqueles que optam por se locomover de bicicleta, a bicicleta foi imediatamente abraçada como solução nesta pandemia. Solução para a mobilidade segura, solução para o sedentarismo, solução para o distanciamento entre as pessoas, solução para o aglomeramento do transporte público. Enfim, solução para muitos problemas que essa pandemia nos trouxe. Assim, prefeitos de várias cidades da Europa, dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e até da Colômbia, passaram a incentivar os seus trabalhadores de serviços essenciais a se locomover de forma ativa, a pé e de bicicleta. A ideia é evitar o transporte público. E para dar segurança e promover essa solução, essas cidades criaram calçadas e ciclovias provisórias. E que no desenrolar da pandemia, muitas delas viraram permanentes. Isso porque essas cidades já estão no século XXI e focadas em promover a mobilidade ativa, a reocupação do espaço público e com isso resolver os problemas criados pelo excesso de uso de carros nos centros urbanos, que são sedentarismo, mortes no trânsito, espraiamento das cidades, falta de espaço público seguro para as pessoas, baixa qualidade de vida, mudanças climáticas e muito mais. E o primeiro efeito colateral de se promover a mobilidade ativa e a reocupação do espaço público é promoção de equidade e uma economia mais vibrante. E aqui no Brasil, quem buscou soluções para a pandemia usando a bicicleta foi a iniciativa privada. Tanto é que as bicicletarias só entraram na lista de serviços essenciais graças à ação da Aliança Bike, associação que representa o setor fora do polo de Manaus. Você já imaginou se as bicicletarias tivessem ficado fechadas durante esse período todo? Nas duas primeiras semanas de pandemia, o mercado caiu, mas logo em abril houve um aquecimento de 118%, ou seja, as vendas mais que dobraram. As pessoas encontraram na bicicleta uma solução para atividade física para substituir a academia e para uma mobilidade segura, em especial nas cidades que oferecem alguma infraestrutura. Aí veja o que aconteceu. As vendas aumentaram, mas a oferta de insumos para a montagem das bicicletas caiu muito, porque tudo isso vem da Ásia, afetada pela pandemia já em janeiro. Conclusão, as vendas aumentaram, a oferta de novos produtos caiu, os estoques de bicicletas acabaram, assim como as peças de reposição. E é claro, com isso, os preços aumentaram, não só por falta de produtos, mas também por causa do aumento do dólar. Por outro lado, muitas pessoas resgataram as bicicletas que estavam encostadas nos fundos de garagem. Com isso, a prestação de serviços de manutenção das bicicletarias aqueceu ainda mais o mercado e criou novos empregos. E o que foi legal é que o interesse da população pela bicicleta, especialmente a bicicleta mais básica, e as dicas de como começar a pedalar, aumentou. E nós aqui do Bike é Legal sentimos muito isso. Nós experimentamos um aumento substancial, não só no número de inscritos, mas também na audiência. E justamente por causa disso, estou aqui agradecendo a vocês todos que curtiram e compartilharam os nossos vídeos e que fizeram sim toda uma promoção do nosso conteúdo. Valeu! Tivemos que fazer das tripas corações, porque manter três vídeos por semana sem sair de casa, só usando o arquivo, tem que ter equipe! Valeu, equipe! Fortaleza foi a cidade que deu banho. Em quatro anos, eles multiplicaram por cinco vezes a sua malha cicloviária. saltaram de menos de 70 quilômetros para os atuais quase 350. E em 2020, eles receberam 70 quilômetros, com foco no combate à pandemia da Covid. Muitas outras cidades brasileiras literalmente dormiram no ponto, incluindo-se aí São Paulo. Em dezembro de 2019, a prefeitura lançou o plano cicloviário, que previa 173 novos quilômetros de ciclovias e a requalificação de outros 320. Desse total, até hoje foram entregues 73 quilômetros de novas ciclovias. Ou seja, os outros 100 estão na promessa. Conexões importantes, como radial leste ao centro, zona sul com a malha cicloviária, ficaram no papel. E ainda segundo a CT, dos 320 quilômetros de ciclovias requalificadas, apenas 193 estão previstas para este ano. É, São Paulo caminha, mas a passo de tartaruga, manca. E quem segurou a onda nessa pandemia foram os entregadores, tanto em moto, quanto em bicicletas. E devido ao aumento da oferta de mão de obra, está todo mundo sem emprego, esses rapazes foram descaradamente precarizados pelos aplicativos. Um absurdo. No mês de julho de 2020, foi feita a primeira greve, um breque desses entregadores. Mas pouco mudou. O de bom foi que a população passou a ver e a enxergar esses trabalhadores de serviços tão essenciais como o de entregas. Alguns aplicativos passaram a maneirar um pouquinho essa coisa de penalizar o entregador que não é tão assíduo, aquele que não dá tantas horas para o sistema. Em uma iniciativa inédita, a Tembice, que é a operadora das bicicletas compartilhadas do sistema Itaú, fez uma parceria com a iFood. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, existe uma frota de bicicletas elétricas à disposição de alguns entregadores que pagam uma taxa diferenciada. E também existe um ponto de apoio em plena Vila Madalena para esses profissionais. É um espaço de apoio onde eles podem descansar, recarregar os seus celulares e, eventualmente, até se alimentar. O que esses aplicativos ainda não oferecem é a possibilidade de a gente escolher que a entrega seja feita em bicicleta. Não importa o tempo. E, com isso, valorizar esse profissional que se desloca de forma sustentável, que faz bem para a cidade. E ainda este ano, tivemos boas notícias no mountain bike de alto rendimento. Isso mesmo, o brasileiro Henrique Avancini é o número um do ranking mundial. E essa história, quem vai contar para vocês aqui no Bike é Legal é o Murilo Azevedo. Veja neste card uma retrospectiva do ciclismo competitivo de 2020. Bom, ainda neste ano, eu, Renata, junto com a nossa equipe, nós fizemos 26 mil e 78 votos na campanha para eleição a vereadora aqui na cidade de São Paulo. Ainda que nós tenhamos obtido mais votos do que 24 vereadores eleitos, a gente não chegou lá. Isso devido ao quociente eleitoral. De um lado, ficamos muito tristes. De outro, nós colocamos em pauta a mobilidade ativa, a valorização do transporte público, a inclusão da mulher, transparência, combate de mudanças climáticas e muito mais. Isso foi legal. Sem falar que foi bem legal também a gente pedalar os quatro cantos da cidade, de norte a sul, leste a oeste. Fomos a todos os lugares só de bicicleta. Isso foi bem produtivo. E o que nos abalou muito durante essa campanha foi a trágica morte por atropelamento da amiga cicloativista Marina Harcote aqui em São Paulo, na Avenida Paulo VI. Marina foi brutalmente atropelada por trás em circunstâncias ainda não esclarecidas. E o motorista que ceifou a vida de Marina, além de não ter prestado socorro, continua livre e solto. Como normalmente acontece nesses acidentes aqui no Brasil. Marina Harcote era uma pesquisadora já defendendo a tese de doutorado e seu trabalho tinha foco na mobilidade em bicicleta com o recorte afiado em cima da mulher e da mulher negra de periferia. Veja aqui neste outro card um pouco de quem foi Marina Harcote. Várias manifestações foram feitas depois deste atropelamento e as autoridades ainda nos devem esclarecimento e medidas que promovam acalmamento de trânsito e mobilidade segura para todos. No dia 14 de novembro vários grupos de ciclistas vindo sobretudo da zona leste e da zona sul da capital se juntaram numa imensa manifestação no asfalto da avenida Paulo VI ao som dos sinos da igreja Nossa Senhora do Calvário. Arrepiou! Bom, dezembro é o mês da tradicional descida da Serra até Santos o Pedal Anchieta e este ano não rolou. Assim como também não rolaram as atividades do Ciclo Comitê Paulista que junto ao governo do Estado discute medidas como o cicloturismo no Estado negociações da Rota Marcha Prado e o próprio Pedal Anchieta. O Ciclo Comitê Paulista este ano ficou congelado. O que da esfera estadual que andou foi sobre a ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros. Ela está terceirizada e com isso todo o piso está restaurado e alguns trechos que estavam interditados devido às obras do monotrilho foram devolvidos. Mas a ciclovia continua dividida em dois segmentos o que atrapalha como infraestrutura de meio de transporte. Os acessos prometidos desde o ano de 2010 estes não foram entregues. Mas parece que vem boas novidades aí e possivelmente ainda este ano. E para fechar esse bendito ano de 2020 com chave de ouro olha só as imagens. Por fim o Parque das Bicicletas ganha uma infraestrutura digna do nome Parque das Bicicletas. Veja só esse Pump Track que fica na esquina da Avenida Ibirapuera com a Avenida República do Líbano. Sensacional! Se você pode vir a ser um usuário já vá preparando uma bicicleta boa de Pump Track de bombar nas pistas. E tenha certeza que a partir de 2021 o Pump Track do Parque da Bicicleta vai ser o meu point. É isso aí! Boas festas! Feliz Ano Novo! Curta, compartilha, inscreva-se, divulgue esse vídeo. Tchau! 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 Tchau!